Onde milhares de pessoas se reúnem e pra onde muita gente ainda vai hoje... Pois é, Michele, agora nós estamos quase em cima da esquina da Paulista com a Rua da Consolação. Então aí, os servidores que estavam lá na Câmara Municipal já engrossaram... Tem as instituições, a democracia, o rio, a alma dos cariocas e desencadearam... A Câmara Municipal já engrossaram... A Câmara Municipal já engrossaram... E a composição da criadora Marielle Franco e do pessoal do Rio de Janeiro. Olha quanta gente!